Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Para você que está vendo mais um vídeo do canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Como é formada a neve e por que ela é rara no Brasil mesmo em regiões bem frias? Um dos fatores necessários para que isso ocorre é que a temperatura da atmosfera esteja abaixo de zero grau em todo o trajeto da neve em potencial. Saiba em outras condições necessárias. Flocos de neve caindo do céu, repousando sobre as árvores, caros telhados. Em uma cena apotética como nos filmes no Brasil, uma imagem dessas é rara, mas já aconteceu diversas vezes além deste ano, principalmente na região sul. O fenômeno é, porém, raro porque necessita de combinação de uma série de fatores para ocorrer. Meteorologistas ouvidos pela BBC News Brasil disseram que as principais são formação de nuvens, local de altitude elevada e ação de uma massa de árvores. Meteorologista do Instituto Nacional de Pesquisas, Diogo Arcego, explica maneira simplificada que a neve é basicamente uma chuva do inverno. Então, ela precisa de todas as condições para a formação de uma chuva aliada às baixas temperaturas para formar e cair. É necessário umidade e um mecanismo que favoreça a formação da nuvem. Normalmente, você tem movimentos de baixo para cima, que carregam a umidade. Favorece a formação de nebulosidade. A passagem de uma frente fria associada a esse cenário gera neve, afirma o meteorologista. Ele diz que em temperaturas baixas, isso significa a formação de flocos de neve dentro da nuvem e eles caem. Este é o outro momento importante para que a neve consiga chegar à copa das árvores e telhado das casas. Para que ela atinja a superfície, é necessário que a temperatura esteja entre a nuvem e o solo, abaixo de zero e muito próxima disso, caso contrário, isso o floco vai derreter e vira gota no caminho, afirma Arcego. A chuva congelada como é formada? Meteorologista explica que no meio do caminho, entre a nuvem e o solo, pode ocorrer um fenômeno conhecido como chuva congelada. Em vez de chegar em flocos, cair gelo. Isso acontece quando o floco armado na nuvem acontece uma camada quente e vira gota de chuva, mas logo depois pega uma camada abaixo de zero grau e congela. Isso explica que o fenômeno é tão raro no Brasil. Há exceções que são os pontos mais altos de Santa Catarina, como São Joaquim e Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. O meteorologista do INPE explica que há pontos no Brasil que são altos, mas não tem registro de neve por conta da ausência de outros fatores e precisa estar em um ponto assim, mas precisa também do avanço da massa do ar frio. Temos picos muito altos em Rondônia com temperaturas baixas, mas sem a chegada de uma massa de ar frio não é possível ter neve, afirmou. Isso explica porque neve em Nova York, uma cidade litorânea. Isso explica porque neve em Nova York, uma cidade litorânea, mas em Santos e em São Paulo não. A cidade americana não tem altitude elevada, mas sofre uma forte influência de massas. De ar ártico a Big Apple e tem temperaturas negativas com frequência. Mantém um corredor abaixo do zero para os flocos desde a nuvem formada até o solo. O especialista diz que nunca nevou na capital paulista, em Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil, localizada no Vale do Paraíba. O Pico do Itatiaia, no Rio de Janeiro também teve muitos registros de neve. O especialista diz que nunca nevou na capital paulista. O Pico do Itatiaia, no Rio de Janeiro também teve registros, mas muito raros. A portagem do BBC entrou em contato com o meteorologista do INPE, Somar Meteorologista, para montar um ranking com os maiores registros de neve da história do país. No entanto, o especialista diz que é difícil apontar um recorde. A Somar informou em nota que os registros existem e são imprecisos porque são feitos por pessoas que testemunharam as ocorrências, mas nem sempre são os meteorologistas. Essas pessoas podem, inclusive, confundir neve com chuva congelada ou neve granular. Os relatos mais confiáveis dizem que 2013 foi o ano com o número de maiores cidades com neve ao mesmo tempo nos estados do sul. Em Santa Catarina, nevou em mais de 150 cidades ao mesmo tempo, mas o fenômeno é relativamente recorrente no sul. Mesmo se forçou do alto da Serra de Santa Catarina, costuma acontecer todo ano. Houve neve nos estados. Por exemplo, em 2017 também nevou de forma significativa. Em 2010, de forma somar a previsão. Quem mora nas áreas com chance de ter neve está pensando em fazer esta viagem para ver os flocos caindo? É melhor não se animar muito. Os meteorologistas dizem que a neve prevista durante a passagem dessa massa de ar frio caiu entre quinta e sexta-feira, dia 20 e 21 de agosto, e que agora as temperaturas devem continuar baixas, mas sem nuvens com água acumulada. Um dos fatores para a formação dos flocos de neve. A tendência é que agora o tempo fique mais seco e mesmo com a previsão de temperaturas negativas em toda a região sul do Brasil deve ocorrer no máximo geadas. A previsão do INTE é que as temperaturas nos estados do sul do Brasil comecem a subir gradativamente nos próximos dias. Porto Alegre deve ajustar a mínima 5 graus no sábado e 6 graus no domingo. As máximas serão de 16 graus e 20 graus respectivamente. Em São Paulo, de acordo com o IMET, a máxima não deve passar dos 15 graus sábado e domingo 19. Enquanto as mínimas ficam em 7 graus e 9 graus respectivamente, os dois dias devem ter céu, encoberto e chuva no sábado. Em Cuiabá, que registrou mais de 40 graus na semana, deve registrar a mínima de 13 graus e máxima 29 graus no sábado. No domingo a mínima prevista para a capital é de 16 graus com máxima de 36 graus. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.